Comelido o pai, 42,36, portanto assim que esta fêmea crescer Olá pessoal, aqui é o Mogs e bem-vindos a mais um vídeo sobre arco E estou gigante, já viram? Estou gigante, estou do tamanho de dois T-Rexes Não, não estou, não estou, não estou não senhora, são T-Rexes bebés Pois é, hoje vamos falar disto, bebés, reprodução Há três áreas de reprodução, há a reprodução normal, a mais usual Que é que se faz normalmente para bosses, que é que vamos fazer hoje Vamos olhar para isso hoje e vamos aprender tudo o que é necessário Depois há dois tipos de reprodução muito específicas Uma é a reprodução para cores e outra é a reprodução para super dinossauros Isso são dois temas mais avançados que depois vamos ver noutros vídeos Mas hoje vamos cobrir, e eu vou tocar, atenção, eu vou explicar um bocadinho Como é que se vai essas duas áreas Mas nesta fase o mais importante é vocês começarem a reproduzir os vossos dinossauros Não só para os melhorar, mas acima de tudo para ter muitos Porque vamos fazer bosses, vamos precisar principalmente de montes de T-Rexes E sem ser por reprodução, conseguir encontrar T-Rexes de nível máximo Selvagens e de maus, etc. Na quantidade que nós vamos precisar É extremamente difícil e demorado Portanto, como veem, eu já tenho aqui um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete Este é outra história, já vos explico E aqui tenho Também estou a reproduzir Iotiranos E estou a reproduzir Alossauros E já comecei também nos Pteras Mas isso por razões diferentes Para tentar conseguir um Ptera super rápido E a reprodução é de facto uma coisa muito interessante no Ark É muito única Porque dá-nos uma série de vantagens muito interessantes Portanto, vamos começar por ver os dois tipos de reprodução que há Há a dos mamíferos E temos aqui Temos aqui só um Onde é que está o outro rapaz? Bem, vamos ter de arranjar um par Para este desgraçado Oh, desgraçada Ora, tu és uma fêmea Vamos aqui arranjar um macho Eu tinha ali um casalinho Não sei, alguém o deve ter levado Ora, fêmea 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 Acho que já sei o que é que se passa Acho que é o meu Revenger de carga Que está aqui ao fundo Portanto, como eu dizia Há dois tipos de reprodução Os mamíferos Que engravidam E nasce logo o bebê E todos os outros Que põem ovos E nasce um ovo E depois temos de fazer a incubação do ovo Ora, eu penso que isto é um macho Exatamente É este mesmo Que falta ali Eu vou usar Revengers Mas na verdade qualquer mamífero Aplica-se as mesmas regras Outra regra Muito importante Para o de mar É que Tem de ser Ou melhor As várias regras É, tem de ser da mesma espécie Obviamente Não dá para fazer cruzamento De espécies diferentes Têm de ser Obviamente Sexo-optóstos Portanto, um macho e uma fêmea E ficam com o coraçãozinho Como estão a ver ali por cima do nome Fica o coração Têm de estar em wandering Têm de estar a passear Portanto, eles assim parados Não vão Não vão Acasalar E Não podem estar em follow Não podem estar a seguir E Não podem estar Com peso a mais Era uma técnica Que se usava Quando as lançaram isto Que era meter montes de peso Dentro dos animais Que era para eles estarem Em wandering Mas não sair do mesmo sítio E tentar um perto do outro E Isso é a razão por qual O método mais usado É este Eu vou só chegá-los aqui Um bocadinho para trás Senão não me consigo mexer Vamos pô-los aqui Mais em posição Para andarmos aqui Mais à vontade E a outra coisa Que é muito Muito importante E há montes de discussão Sobre isso E Tomem atenção A esta parte O nível deles O nível que eles estão Não interessa para nada Ok Se eu olhar aqui Para este rapaz 225 É o nível que ele foi domado Se eu olhar Para este 235 Mas ele foi Domado Deixem-me lá Ver aqui Com os binóculos Estão a ver ali Embaixo 194 Isto era um 195 Quando foi domado Este Era de facto Um 225 Portanto O facto deste ser 235 agora Não interessa para nada Os level ups Que eu tenha feito Por exemplo Se eu puser aqui Mais uma vida Em nada Vai afetar os bebés Portanto Para o nível dos bebés Só interessa Os níveis E as características Que eles tinham Quando acabaram De os domar Tudo o resto Não interessa Para nada Portanto Esqueçam As histórias Que andam para aí Que não são verdade Um utensílio Muito importante E eu neste vídeo Vou-vos mostrar Alguns modos Que ajudam O processo do mar Um deles Vocês já devem ter visto O vídeo No canal É o Cell Vision Os binóculos Porque estes binóculos Permitem-nos ver Os níveis de salvagem Eu vou ligar aqui Esta opção Que agora Está-me a chatear Eu acho que estou Com um problema No rato E o meu rato Prende Agora se eu meter Os binóculos E ligar isto Ok Então é ver ali Do lado esquerdo Wild Levels Isto são as características Que nos interessam Portanto vocês têm Duas hipóteses Quando tivermos A olhar para Reprodução Ou usam Este modo Ou um modo Que vos diga Os níveis de salvagem E os níveis de salvagem Era basicamente Quantos pontos É que o animal Tem em cada uma Destas características No momento Que foi domado Que é os que interessam Lá está Mais uma vez Tudo o resto Não interessa para nada Ou então A boa tática Se não tiverem Um modo Que dê para ver isto É Os animais Que fizerem Que usarem Para criação Não façam level up Que é o caso deste Estão a ver Se nós olharmos Aqui com os binóculos Estão a ver Ali a soma É 224 O que quer dizer Que ele quando foi domado Era 225 Porque o nível Do bicho É nível 1 Que é como eles Nascem Mais todos os Level ups Que têm Em cada uma Das características Do animal Portanto este tem 224 pontos Distribuídos Para as várias Características Mais nível 1 Dá 225 Foi domado A 225 Portanto Se não tiverem Algum modo Seja este O Cell Vision E se não viram Vejam no canal O vídeo A explicar Como é que funciona Se não tiverem Um modo Que dê para ver isto A melhor recomendação É Não façam level up Para os animais E assim vocês sabem As características Que eles tinham Quando nasceram Bem feitos deste vídeo Para ser mais fácil Vamos usar Os binóculos Que é para Fazer as comparações Portanto Eu para pôr Estes animais Estes dois A acasalar Eu tenho Ou de fazer Uma coisa destas Uma Uma pequena cerca Para eles não se afastarem Muito Eu vou ter de ligar O wandering Vou ter de pô-los A passear Ou então Uma outra tática Que é muito chata E vou fazer só um bocadinho Para vocês verem Porque isto Arrebenta os ouvidos E é Se não tiverem maneira De os manter Num recinto Põem o wandering Para eles não andarem Ficam a carregar em U É o comando de parar E estão a ver Que eles já estão a acasalar Vêm os coraçõezinhos Lá em cima E se eu olhar Para aqui Ele diz Mating Este diz Ready to mate Mating Portanto ela está a acasalar E não se mexe Porque eu estou a carregar em U Mas isto dá cabo dos ouvidos Portanto é mais fácil Fazer uma construção Deste género Obviamente se for um T-Rex Tem de ser uma coisa maior E Aqui está Ela está a acasalar Se eu fizer follow A ela Oi Fiz follow E o que é que eu fiz? Que ganda maluco Eu fiz J Ou seja Toda a passarada Levantou-se Ele já se posa Basicamente Enganei-me Em vez de carregar em T Carreguei em J E eles Vieram todos Fizeram todos Follow Só que ainda parei a tempo Portanto Se eu fizer follow A mim Aquela que está Está aqui Se eu fizer aqui follow Ela Parou de acasalar Ok? Portanto Follow não dá Tem de parar E ela vai acasar outra vez Depois Outro aspecto Muito importante E ela agora fez reset Outro aspecto Muito importante No acasalar É Os machos Podem acasalar Tantas vezes E com quantas Fémias Quiserem Não há limite As fémias Têm um cooldown E já vão ver Depois nasceu o bebê Que ela só ao fim de um tempo E isto depende de animal Para animal Só ao fim de um tempo É que pode acasalar outra vez Agora Uma coisa Muito fixe Enquanto aqui Eles estão a fazer o mating Estão a acasalar Estão ali no processo Da cena Outra opção Para quem tiver o S Plus É usar o Witching Post Que é isto E na verdade Eu só tenho aquela ali Para vos mostrar Porque isto é o que eu uso sempre Com o Witching Post Vocês põem os animais Em wandering A acasalar Como vêem este A acasalar com este Agora não está Porque lá estão a ver ali Daqui a 8 minutos e 50 Esta fêmea já está pronta outra vez E eles estão os dois em wandering Venho aqui Behavior Vão a ver Está a dizer para desligar É porque está ligado E aqui a mesma coisa Behavior É que está Está aqui Desligar é porque está ligado Mas como estão presos a este post Tem aqui as cordinhas Eles não se mexem E isto é de facto A melhor maneira De pôr animais a acasalar Portanto eu tenho aqui Um casal de Eutiranus Um casal de Rex Um casal de Pteras E um casal de Alossauros Todos presos a este post Este post em termos de recursos É um bocadinho madeira e tatos Nada de especial Mas ajuda imenso Porque evita termos De andar a fazer cercas Cercas para dois revanjas Até é fácil Cercas para uma data de T-Rex E chega uma altura Que temos um macho A acasalar com várias fêmeas É uma grande chatice Além de que a vantagem É aqueles assim Estão paradinhos Onde a gente os deixa E não se mexem Para prender um animal É chegar aqui Abrir o menu E tem o Itch Dino Ou Un Itch Dino Aqui é Un Itch que é Para tirar ali do pau Portanto Voltando aqui Aos revanjas Estão a acasalar Como é que isto está? Está quase Vai 81% Deixem-me puxar o portão Não vai ela sair lá para fora Porque se ela se afastar do macho Para de acasalar E como é um mamífero O que vai acontecer É ela a seguir ao acasalamento Vai ficar grávida E depois tem o período de gestação Já está Entrou agora em gestação Portanto a gestação Vai demorar 16 minutos Daqui a 16 minutos Já podemos vir A ver o bebê Ok? Tudo o que é ovos Que são O caso destes aqui T-Rex Ptera E o Turanos Etc Eles acasalam Não sei se há aqui Algum agora a acasalar A Tera Perreira Este falta 2 horas Este falta 7 minutos Este falta 2 horas E o T-Rex Falta 3 horas Portanto daqui a Como é que era? 7 minutos Daqui a 7 minutos Era este Daqui a 7 minutos Estamos ali Mas basicamente Estas põem ovos E Ao pôr o ovo O ovo Se estiver na temperatura ideal Vai começar a acasalar E eu tenho aqui Isto agora ficou tudo a voar Por causa de eu os ter chamado Eu tenho aqui 2 ovos Para vos mostrar Como é que isto funciona Isto os pteras Todas as voaçarem É muito chato Deixem-me só pôr isto Aqui no chão Porque senão Eipá Wyverns e tudo Ok Então Vamos aqui Afastar um bocadinho Para eu vos mostrar Um ovo Acabadinho De sair De um Neste caso Um T-Rex O que é que ele tem? Uou Onde é que foi o meu ovo? Ei não me digam Que o ovo Que ia lá para baixo Então Ah Já sei Já sei Já sei Já sei Perem lá Perem lá Perem lá Já sei É que eu estou a usar o hatchery Vamos ter de desligar o hatchery Aqui está ele Não foi nada para baixo do chão Eu já vos vou mostrar o que é que aquilo é Para quem não conhece É das maiores ajudas Mas este ovo Estão a ver que Diz ali Incubação vai 85% E a vida do ovo Vai em 99% E está a cair a vida Estão a ver a vida a descer Porque o ovo não está a incubar Se eu deixar aqui o ovo Ou seja Por exemplo Se ele tivesse sido posto aqui pelo T-Rex E eu não o apanhasse O ovo ia acabar por morrer Por desaparecer E não nascia bebê nenhum Porquê? Porque logo por cima Vem a dizer Too cold Os ovos Para incubar Têm de estar na temperatura certa E a temperatura certa É diferente De animal para animal Neste caso Está a dizer que está muito frio Eu tenho de aquecer Aquecer na verdade é fácil Podem usar Tochas Podem usar fogueiras À volta É mais complicado Quando eles dizem que está muito quente E aí Só levanto para o gelo Agora A outra maneira Mais fácil É terem ar-condicionados E eu preparei aqui 6 ar-condicionados Que acho que são de alguns animais Serve Serve bastante bem Se tiverem um animal Que isto não chegue Então É pôr mais ar-condicionados E estão a ver Que agora está a dizer Incubar Mas vai demorar 17 minutos Ainda vai em 84% E mesmo assim Vai demorar 17 minutos E isto é uma maneira Isto é a maneira tradicional Sem nenhum modo a ajudar Portanto aqui A 16 minutos Vai nascer um bebê Agora Eu tenho aqui outro ovo Estão a ver Que o Egg Incubation Vai de 1 a 100 Está em 1 Este está pronto a nascer Se eu meter este Mesmo que não seja aqui Ao pé Ele vai logo nascer Isto porque este ovo Foi preparado por O Watcher Que eu já vos vou mostrar E quem viu o vídeo Do Da série De explicação do S Plus Já conhece Portanto Quando nasce um bebê A primeira coisa Que têm de ter Atenção é Ele está em Wandering Portanto se vocês Não tiverem a pau Ele vai andando E ele não é de ninguém Qualquer jogador Mesmo não seja Da vossa tribo Pode passar aqui E ficar com este animal Portanto tenham isso em atenção A primeira coisa Que temos de fazer E se demorarmos muito A fazer isto Ele vai morrer Porque eles Nascem com muito pouca vida E cheios de fome A primeira coisa É carregar em E Fazer o Imprint E agora este animal É meu É como se fizéssemos o Teimo Não só é meu Como ele está ligado a mim Ele foi Imprinted por mim E agora A próxima coisa a fazer É a carninha lá para dentro Porque Vocês repararem aqui Eles têm a food muito baixa Têm a vida muito baixa E Deixem-me só desligar O behavior De Wandering Então ele vai começar A andar para aí Feito totó E vamos aqui Buscar um bocadinho de comida E esta não vai servir Quase para nada Porque eles Enquanto são bebês Eles comem imenso Eles derretem comida Estão a ver A velocidade A que a comida vai embora E não achem estranho Que a barra de comida Nunca enche E porque nunca vai encher Só vai encher Quando eles ficarem adultos Se vocês usarem Alguma maneira de curar Também não vão conseguir Curá-lo Na vida toda Ele tem uns limites Enquanto está a crescer Portanto neste momento Ele tem aqui já O Imprinting De 1% E tem aqui fora Uma mensagem a dizer Que precisa de cuidados Aqui a 46 minutos Os cuidados É o que vão dar O Imprint A subir este valor aqui Ele agora está a subir Por causa de um modo Eu já vos vou mostrar Qual é Do S Plus também Mas o Imprint Só é necessário E isto é importante Ter atenção Não percam tempo Com isto Se estão a fazer Criação Que é para Melhorar O animal E não pousá-lo Os valores Os valores que o Imprint Vai dar Se vocês fizerem Imprint a 100% Vai melhorar a vida Vai melhorar O meli Vai melhorar Às vezes O peso Isso não interessa Para nada Em termos de reprodução Ok? Porque mais uma vez Olhamos para os Wide Levels Vamos por aqui Eles não vão ser mudados Pelo Imprint Vão ver que o bebê Nasceu a nível 250 E temos ali A soma de todos Os Wide Levels Todos os níveis Atribuídos 249 Portanto o Imprint Só é importante Quando vocês estão A criar um animal Que depois vocês vão usar Aí é muito importante Porque quando vocês Montam num animal Que tem um Imprint Dado por vocês A 100% Recebem um Buff De 30% de dano E 30% de defesa E esse Buff É muito importante Faz toda a diferença Agora Porquê que Este Imprint Já está a subir Porque uma das coisas Que eu estou a usar Do S Plus É a Nani A Nani E para saber mais Sobre a Nani Podem ver a explicação Disto No vídeo do S Plus É o episódio 4 Sobre armazenamento E NPCs Mas a Nani Tira-me o trabalho De eu ter de andar A fazer o Imprint Porque Se não daqui a 45 minutos Eu tinha de vir aqui E dar-lhe uma de 3 coisas Eles pedem Quando querem atenção Pede-lhe uma 3 coisas Ou pedem uma festa Ou pedem para ir E passear E ir passear É pô-lo em follow E andar com ele Até ele dizer que já está Ou pedem um kibble E isso é uma das coisas Que torna o Imprint Um bocado chato Portanto Se tiverem a Nani Esqueçam O Imprint A Nani Desde que esteja dentro Do range dela Trata do Imprint Para vocês Ok Portanto O que é importante Ah e a Nani também Lhe dá comida Enquanto é bebê E atenção Só enquanto é bebê Desde que a Nani Tenha E tem aqui Carne Ela vai-lhe dar carne Mas a partir do momento Que ele passe Para a Juvenil Tem de vir daqui Ou está lá dentro dele Ou tem de vir aqui Do Feeding Trout Portanto Ele tem de ter o Ele agora não tem o símbolo Porque ele ainda está A bebê Não chegou a Juvenil Não vai comer Ao Feeding Trout Mas assim que chegar a Juvenil Ele passa Para de receber da Nani E começa a receber dali Ou então Metem na barriga Tenham em atenção Que na barriga Não cabe muita comida Porque ele tem Um limite de peso Como vêem o peso 0.1 Está feito mesmo Para não poderem Encher a barriga De comida E ir embora Portanto Se estiverem a jogar Em oficial Em server oficial Sem nenhum tipo multiplicador Estes são processos longos E requerem muita atenção Requerem estar sempre Em cima dele E não têm modos Para ajudar Portanto Têm de estar constantemente A vir-lhe repor a comida E têm de vir Fazer o imprinto À mal Ok Como eu tenho a Nani Vão ver o imprinto Está a 3% Porque a maturidade dele Está a 3% também Portanto a Nani Conforme sobe A maturidade do dinossauro Vai subindo O imprinto também E quando ele chegar Adulto Ele está a 100% De imprinto O que é muito útil Mas façam à mão Ou façam com a Nani Ou com outro modo qualquer Há mais modos Para fazer isso Essa é a lógica Ok Como vêem Este touro ainda está aqui E vai com a incubação 55% Agora Porquê que uns foram rápidos Outros não Porque Outro item do S Plus É o Atchery Eu tive de vir desligar Porque O que o Atchery faz É sempre que vê No mundo Na zona Um ovo fertilizado Seja a mais do que um Incubação Normalmente eles acabam De ser postos A 100% Ele agarra e traz Aqui para dentro E o que ele faz É em pouco tempo Em poucos minutos Ele traz o ovo Até um Vão ver aqui Ou seja Prontinho A nascer É o caso deste Portanto eu vou Pôr este aqui em mim E vou trazer para aqui E vou pôr mais este no chão E vão ver que este vai logo nascer Vai ser ali poucos segundos Vão ver ali 8, 7 6 5, 4 3 2 1 E aí vem mais um bebê Outra coisa gira dos bebês É que podem nascer Gémeos Ou trigémeos Ok Quando nascem gémeos ou trigémeos As características são exatamente iguais Mas o sexo pode ser diferente Portanto vamos fazer Disable Wandering E a Nani agora trata do resto Tenho aqui dois bebês Já um bocadinho mais crescidos Que já estão em juvenil Ok Portanto Estes já estão Mais crescidotes E estavam bebês Quando começámos o vídeo E as três fases Dos bebês Dos animais que estão a crescer É bebê É de 1 a 10% Do tempo total De crescimento De maturação Eles são bebês De 10 a 50% Do tempo São juvenis Que é onde estes são agora E de 50% A 100% São adolescentes Em ambos Juvenil E adolescente Eles vão comer Ao feeding trout Em bebê Ou põem lá Ou vão Ou é a Nani A pôr lá a comida Ok Portanto Vamos aqui ver Como é que Está este Este já pôs o ovo Estão a ver Um ovo fertilizado Tem este brilho Portanto E o Turanes pôs o ovo Agora Só daqui a 3 horas E Como eu desliguei o Atchery O ovo ainda não foi apanhado Mas eu agora Ligando ali o Atchery O ovo é imediatamente apanhado Já agora Podemos olhar para ele A ver se este está Na temperatura ideal ou não Ou seja Este Too cold Também Portanto este aqui Estão a ver Está a perder vida Portanto Vamos Levá-lo para ali Para vocês verem Que qualquer ovo fertilizado Que esteja na zona Se eu puser aqui E agora Ligar o Atchery Que tinha desligado A bocado O ovo desapareceu E está aqui dentro Está aqui Já aqui outra Portanto Um dos T-Rex Deve ter Posto um ovo Estão a ver Já vai Aqui a 42 E se esperarmos um bocadinho Temos isto a descer Para 41 É uns minutos É relativamente rápido De que horas são São 8 horas Isto vai ficar de noite Vamos ver Como é que estão aqui Os nossos Revengers Portanto Ainda faltam 4 minutos Para nascer o bebê A ver se Consigo estar com atenção Porque senão o bebê Nasce e morre E a gente nem o vê Ok E Ok Isto desarrumou-se tudo Por causa de eu ter chamado Os animais Que ganda geneira Que eu fiz Portanto O que é que já vimos Vimos as regras Vimos que a incubadora Tentar Nos níveis De temperatura Que é indicado Para aquele animal E Vimos as fases De maturação E agora Vamos olhar Para como é que isto funciona E porque é que a gente Pode conseguir ter animais melhores Se Se fizermos reprodução Portanto Vamos voltar aqui Para os binóculos E vamos olhar Para o pai e para a mãe E eu vou pôr Aí no ecrã Fico estes valores Portanto este é o pai E reparem ali Que tem 42 níveis na vida 36 no ataque 26 na setamina 33 no movimento 33 no oxigênio 32 na comida E 22 no peso Dá 224 níveis Mais o nível 1 Ele nasceu Ele foi tomado A nível 225 Está certo A mãe tem 37 na vida 26 no boli 35 no setamina 27 no movimento 46 no oxigênio 41 no comida E 34 no peso E aqui está A primeira coisa Que eu vos quero falar Sobre Domar animais Para reprodução Vocês podem Domar um animal E vamos olhar Aqui só para Sei lá Duas coisas Se este animal Tem 42 níveis na vida E este tem 37 Este é muito melhor Se estivermos a tentar Fazer um T-rex Ou muitos T-rex Com muita vida Portanto Eu posso Pode acontecer Até vocês apanharem Um nível mais baixo Mas como isto é A distribuição destes níveis É Ocalhas Que o motor do jogo faz Pode acontecer Este era um nível 150 Domado 225 Eu podia até Conseguir apanhar Um nível 120 Mas que depois Domado Tinha mais níveis Na vida Do que este Portanto O facto De o nível Ser mais alto Ou mais baixo Obviamente Níveis mais altos Têm maior probabilidade De ter os status melhores Mas tenham aí atenção Que níveis mais baixos Podem ser melhores Do que um nível alto Depende daqui De que estão à procura Ora Este T-rex Eu estou A domar Para Ir aos bosses Portanto As duas únicas coisas Que me interessam É a vida E o ataque Portanto Eu tenho aqui O pai Com 42 E de vida E 36 níveis De ataque E tenho a mãe Com 37 De vida E 26 De ataque Ou seja O pai é claramente melhor Agora O que acontece É que Quando os filhos Nascem Acontece Uma de três coisas Eles vão buscar Cada um dos níveis Ou ao pai Ou à mãe Ou a uma mutação Que às vezes acontece E as mutações Podem ser de cor Ou de características Portanto Vamos imaginar Um filho Deste casal O pai tem 42 Na vida A mãe tem 37 Na vida Imaginem que A escolha vai ser Entre 42 de vida Ou 37 de vida Ou uma mutação Quer dizer Que pode receber Mais um nível Na vida Pode ser um 43 Ou até um 44 Portanto Vamos olhar Aqui para os filhos E vamos ver O que é que aconteceu Este primeiro filho 44 E 26 Ora Se olharmos Para o quadrinho Está no ecrã Quer dizer que Não é nem do pai Nem da mãe Foi buscar o meli A mãe Que é 26 Mas Não tem os 42 Do pai Isto quer dizer Que ele tem uma mutação Podemos abrirmos E formos aqui Vamos ver Cá está Ele recebeu Duas mutações Quer dizer Que uma É de estatística E a outra É de Aspeto E atenção As mutações De aspecto Podem não se ver E às vezes Aparecem mais tarde Na linhagem Se houver Filhos Deste Filhos Netos Besnetos Deste T-rex Portanto Se aparecer Uma mutação Que não é Da estatística Não é Das características Mas também Não é Não vêem A cor a mudar É normal Ok Portanto Aqui está um exemplo De que este animal Ficou Melhor do que o pai Na vida Só que Não ficou Nem igual ao pai No meli Se olharmos Aqui para este Vamos ver Ah E reparem Os níveis O pai É 225 A mãe É 247 Este rapaz Ficou em 234 Portanto Porquê Porque nos outros Settings todos Vamos olhar aqui Para os outros Settings Comparar Se ele ficar quietinho Portanto Ele foi buscar A vida do pai E recebeu Uma mutação Recebeu mais Dois níveis Foi buscar O meli da mãe Que era 26 Foi buscar Ora Cetamina 35 Era o cetamina Da mãe Portanto Foi buscar o melhor Que era o da mãe Na velocidade Foi buscar 27 Que era da mãe Não era o melhor No oxigênio Foi buscar 35 Que Ah Aqui está A outra mutação O oxigênio Foi buscar O do pai Também Mas com A segunda mutação Portanto Estas duas mutações Não são de cor São de estatística Depois Foi buscar 32 De comida Que é do pai E foi buscar O peso Da mãe Que é 34 Isto faz Com que tudo Somado Dá os 33 Níveis Portanto Não estranhem Que haja níveis Diferentes Do pai E da mãe E às vezes Até um nível Mais baixo Porque O nível É a soma Das características Se ele for buscar Características baixas O seu nível Vai ser mais baixo Ok Vamos olhar Aqui para este Foi buscar E vamos agora Só olhar para a vida E para o molho Que é o que nos interessa Foi buscar A vida do pai E a molho da mãe Este foi buscar A vida do pai E a molho da mãe Este foi buscar A vida do pai E a molho da mãe Este também Este foi buscar A vida da mãe E a molho do pai E este foi buscar A vida do pai Não A vida da mãe E a molho do pai Ou seja Isto faz com que Estes Nenhum nos interessa Para serem os novos pais Porquê? Porque o que eu procuro agora Se eu tenho aqui Neste exemplo A vida Em 42 Ou seja A melhor vida E o melhor molho É no pai Eu quero é ter Uma filha Que tenha Estas características 42 36 Ou melhores Para substituir a mãe Vamos ver aqui Nos novos bebês O que é que acontece Este Ok Este Aqui está Este é uma fêmea E tem a vida do pai E tem a vida do pai E o molho do pai 42 36 Portanto Assim que esta fêmea Crescer O que vamos fazer É Substituí-la Pela mãe Vai ser a nova fêmea E a partir daí Como eles têm A vida e o molho Iguais Qualquer filho Tem a vida e o molho De 42 36 Ou superior Se tiver uma mutação Nesse status E é assim que a gente Vai fazendo Crescer Os nossos bichos Vai fazendo Os nossos dinossauros As novas gerações melhores Este Não interessa 42 26 Este Vamos ver como é que ele saiu Também não Foi buscar O molho do pai E a vida da mãe E Este Também não Portanto estão a ver a ideia Eu estou a ter vários animais Que não estão a ser o melhor possível Mas a partir do momento Que eu agora Tenha este bebê Esta fêmea Em adulta E substitui-a ali no casal E a puser a reproduzir Eu tenho a certeza Que todos os novos dinossauros Vão ter 42 níveis de vida E 36 de molho Ou melhor Nunca pior Porque ambos os pais Têm esse valor Ok? E é assim que nós conseguimos Garantir que temos Uma série de animais Espetaculares Agora Estes que não saem muito bons Não os mandem fora Nesta fase Não estão a ver Eu estou a guardá-los todos Porque Porque vou Volá-los E pelo menos Para os primeiros bosses Ou até morrerem Servem perfeitamente Isto são Uns ótimos animais Eu ainda não os subi Acho que não há Aqui nenhum subido Mas isto são animais Que com alguma facilidade Vão chegar a 20 De 20 a 25 mil de vida Com por volta de mil de molho Portanto nada deitar fora E neste server Uma das coisas Que eu tenho Por rare É que já arranjámos Uma Uma blueprint De cela de T-rex De 205 de armadura E isto vai fazer Toda a diferença Ora vamos ver Entretanto Como é que está Aqui o nosso Bebezinho Dos mamíferos A ver se já nasceu Já nasceu Já estou a ver ali Portanto aqui está Eles nascem Eu agora vou tirar aqui O Wandering Para eles não andarem Aqui a mexer-se Feitos malucos E vamos ver Se o bebê Não morre Ele deve estar Cheio de fome Portanto aqui A mesma coisa Tem de fazer o imprint Ok E agora Fazer o disable Wandering Vou fazer o mesmo Aqui ao pai Ups Tirei uma cena ali Então é aqui Deve ver O disable Wandering E cá está o nosso bebê Portanto os mamíferos Na verdade São um bocadinho Mais chatos De procriar Porque Obrigam-nos a estar cá Não há outra maneira Portanto só para Fazermos o exercício Aqui também Vamos olhar Para as características Do pai Vamos imaginar Que vamos olhar Só para Vídeo ali Por exemplo 29 27 E a mãe É 31 34 O que é que o filho é 29 27 Foi buscar ao pai Agora se olharmos Para Sei lá Peso 28 O pai tem 28 A mãe Tem 25 Portanto foi buscar ao pai O peso A comida 37 O pai tem Comida 26 A mãe tem Comida 37 Há um detalhe Que eu não vos disse Há 70% De hipótese De eles irem buscar O stat Mais alto Ok Portanto basicamente Quando o bebê Está a ser criado Como todo o jogo Vai olhar para o stat Do pai E o stat Da mãe E há 70% De hipótese De ir buscar O mais alto Mas aqueles 30 É o suficiente Como viram Para muitas vezes Ele não ir Buscar o status Mais alto E basicamente É isto Ok Portanto em relação Ainda às mutações As mutações Vocês vêem Aqui Show ancestors Diz-vos aqui As mutações São mutações Do lado do pai Do lado da mãe Quando Os filhos Começam a ter filhos Como vai ser o caso Daquela fêmea Quando for adulta E passar A hipa-lipa Reprodução Vocês vão ver Que isso vai Ser refletido Aqui nesta lista Ok Mutações Só podem ter 20 de cada lado Quando fizemos O vídeo mais avançado De Para criar Super dinossauros Eu vou vos mostrar Uma maneira De conseguir Ter mais mutações Mas são processos Extremamente longos Deixem-vos já avisar Para o caso De ficarem ansiosos Tipicamente Babossos Pelo menos É isto que se faz Oi Está aqui o Ravejo Vem atrás de nós Está em follow O Babossos Normalmente Faz-se isto Ok Não vale a pena Inventar muito Ou até mesmo Para ter Uma super linhagem Mas estamos a falar Às vezes De ter Centenas de bebés Do mesmo pai E da mesma mãe Já não pode ser A ter muita reprodução Ao mesmo tempo E para conseguir Ter um bebê bom Para seguir a linhagem Mas isso vai ficar Para outra altura A outra dica Que eu vos quero deixar Agora é Imaginem que Tal como nós temos Esta fêmea Que saiu ótima Porque saiu Com os valores Do pai Imaginem que Este também era Uma fêmea Com os valores Do pai E nesse caso O que nós fazíamos Era punhamos As duas fêmeas Ali a reproduzir Portanto vai chegar Uma altura Onde vocês tenham Um macho E três ou quatro Ou cinco ou seis Ou sete ou oito As fêmeas Que vocês quiserem Eu tenho o cuidado De pô-las Pô-las boas Vocês aí têm Porque o intervalo Disto Deixem ver Três horas É o que falta neste E já pôs o ovo Há um bocado Portanto Não quer dizer Que só vão ter Um ovo Três em três horas Eu como ainda Estava à procura Desta fêmea Para substituir aquela Agora já a tenho Vou pôr lá Mas assim que tiver Mais bebês Que tenham 42, 36 Ou melhor Eu vou pôr Não, já não vou Substituir a fêmea Porque eu macho Basta-me um Fêmeas posso ter Uma dieta delas E aí aumenta Imensa a produção Dos ovos Portanto aumenta Imensa a probabilidade De ter ovos Melhores com mutações E vou fazendo Esse ciclo Ok Se sai um ovo Melhor com mutação Substituo a fêmea E vou fazendo isso Sempre, sempre, sempre Que sai Não se fiem pelos níveis Que é o erro mais comum É o pessoal dizer Epá, este saiu O nível mais alto É muito bom Não Não necessariamente Se calhar Saiu o nível mais alto Mas é nas estatísticas Que não nos interessam Para nada Portanto não vale a pena Estarmos a fazer Imaginem Ou melhor Se nós olharmos aqui Para o pai e mãe Vamos ver uma coisa Logo Que é É um bom exemplo Disso Que é Se olharem para o oxigênio A mãe tem 46 níveis No oxigênio E que não serve para nada Num T-rex O pai Tem 33 Que está ali na média Um dinossauro excelente Um T-rex excelente Era um T-rex Se tivesse pai 10 ou 15 No oxigênio Porque é verdade O oxigênio Num T-rex não tem utilidade Porque se ele for O mesmo nível Mas tiver pouco No oxigênio Não quer dizer Que isso vai estar Distribuído Para os outros status Portanto é essas coisas Que vocês têm a ter atenção E eu realmente Recomendo-vos Seriamente A usar o Cell Vision Ou algum modo Que possam ver Como estamos a ver aqui O status Dos animais Ok Portanto Resumindo e baralhando Eu acho que não me estou A esquecer de nada Como é que isto se faz Quais são as regras A incubação As temperaturas dos ovos No caso de mamíferos Não há o problema Das temperaturas Porque elas engravidam E tem o bebê Em qualquer sítio A probabilidade Das características Se misturarem 70% probabilidade Do mais alto Entre o pai e a mãe Ou A possibilidade De uma mutação O objetivo é ter O pai e a mãe Com os mesmos níveis Daquilo que nos interessa Para garantir Que os filhos São iguais Ou superiores Se tiverem uma mutação As fases do crescimento E a bebê É juvenil E adolescente Bebês Não se esqueçam Só comem De meterem na barriga Ou se usarem a nani E comem muito rápido Comem muita comida Agora aqui não se nota Porque a nani Vai dando comida Mas eles comem Imensa, imensa comida E levam muito pouca comida Na barriga Juvenis E adolescentes Comem do feeding trout Portanto já é mais fácil Podem pôr lá a comida toda No feeding trout E eles vão lá comer Para Do mar Para começar a vossa criação Vocês podem começar Com dinossauros De qualquer nível Mas obviamente Idealmente Comecem com Dinossauros de nível máximo Porque aí Potenciam muito mais Terem dinossauros bons A outra dica Muito importante É Os dinossauros Vão ter de ser levelados Principalmente Quando estamos a falar Para ir ao boss Por exemplo Eu vou ao boss Com 18 T-rex Eu tenho depois De maximizar os T-rex A maneira De dar a volta a isso Como veem por exemplo Este nunca saiu daqui E tem 37 níveis É Façam Guardem os vossos Animais Perto da vossa casa Ou perto do sítio Onde vocês fazem crafting Porque sempre que vocês Estão a fazer crafting Seja aqui À mão Ou seja Aqui dentro Sei lá No fabricator No smith E etc Todos os animais Que estão perto Recebem XP também E é assim Que Além de que Eles portar vivos E comer Sempre que eles comem Também recebem XP Mas estão a ver Todos estes Estão já aqui Com uma data de níveis Porque Este está com 28 É mais no Vito Que os outros Este também Deixa-me lá ver Este deve ser o que tem mais 37 E isto foi sem sair daqui Mas mesmo assim Para depois maximizá-los Vão ter de agarrar neles E ir dar umas voltas Para levá-los Porque aí para os bosses Vocês querem que os bichos Estejam nível máximo Ou perto máximo Ok Não vão para lá Com bichos não levelados Porque a probabilidade De os perderem É muito grande E pessoal Com isto Eu acho que terminamos Aqui A história dos bebés E da criação Com isto Vocês estão prontos Por criar E E a prepararem Os vossos dinossauros Para começarem A ir aos bosses E não só E para ter dinossauros melhores Do qual conseguiriam ter De apanhá-los Selvagens Portanto Se tiverem dúvidas E é possível que aqui Há muitas dúvidas Se tiverem dúvidas Não hesitem Ponham nos comentários Seja o que for Seja o que for Terei todo o prazer Em responder E como sempre Se acharem que este vídeo Os ajuda Deixem um like Partilhem com os amigos E se ainda não se inscreveram No canal Inscreva-se no canal Liguem a campainha Que é para serem sempre avisados Dos vídeos que saem Entretanto Eu vou me interter A arrumar A passarada toda Que eu tirei do sítio Portanto Até ao próximo vídeo Pessoal Um grande abraço Joguem muito Divirtam-se imenso Joguem muito